A Ishika é a irmã mais nova do Iami. Como seu irmão mais velho, Ishika tem um comportamento excessivamente sério e ameaçador, e muitas vezes recorre a violência física. Ishika usa magia de escuridão e usa uma arma samurai de escuridão também. Ela é uma das riosas mais fortes. Ela possui 24 anos. Ishika nasceu no clã Iami. Quando menina, ela era considerada fraca por seu pai, então seu irmão mais velho, o Iami, a defende da raiva e violência de seu pai. Ela frequentemente lhe acompanhava quando ele pescava, e também fez amizade com Ryudo ou Ryuya, filho do Shogun. Uma noite, seu pai tenta dar a Iami a droga secreta do clã para induzir um estado de sede e de sangue, e extrair com força todo o poder mágico latente do mago. Iami então se opõe, então seu pai dá a ela. Sob a influência da pílula, ela mata o resto do clã, exceto seu próprio irmão, e desmaia de exaustão depois disso. Iami e Ryuya concordam em esconder a verdade dela, culpando Iami pelo massacre. Depois que Iami foge do país, Ryuya se torna o benfeitor de Ishika. Ao longo dos anos, Ishika treina e se torna um dos sete Ryuzan. Enquanto isso, Ryuya alcança o Tenjexo e consegue ganhar popularidade unindo a Terra do Sol e tornando-se o Shogun. Depois que Asta chega à praia no país, Ryuya faz Mikuria Fumito curar Asta e Lieb. Quando Asta acorda após ser curado, Ishika está ao lado de Ryuya para cumprimentá-lo. O Asta não percebe que está longe do reino clover, então Ishika passa por ele e abre as portas da sala, revelando a vista do país. Quando Asta menciona que Ryuya não parece ser forte, Ishika olha para ele e o avisa sobre Deus e respeitar o Shogun. Ishika treina Asta a usar o Zeten em ruptura celestial. Ela odiava Iami por achar que ele matou seu clã, mas recentemente descobre que foi ela quem o matou, o clã Iami. Ela estava lutando contra os paladinos e o dragão de cinco cabeças. Ela foi salva por Asta após perder para o paladino e os dragões de cinco cabeças. Jouzou diz que acabou falhando, mas Ishika aparece para ajudar ele. Ela então ataca a cabeça do dragão usando o Zeten. Nesse momento, o Asta usando o Zeten da anti-magia corta as cinco cabeças do dragão. O Asta então, ele cortou os céus igual o cara da lenda da Terra do Sol. Ryudou fala, Ishika vá e veja o Iami e então definitivamente volte viva. Contamos com você para o destino do mundo, Asta. Ryudou fala, Fihalka mais de um consegue passar por lá né? E ele responde dizendo que sim. O Ryudou sugere levar Ishika que primeiro recusa, já que seu lugar é ao lado do Ryudou e etc. Yosuka diz que pode proteger a Terra do Sol e Ryudou para que ela possa ir. Asta e Ishika então, entram pelo portal. O Damantio, ele diz, veja o que você saiu. E o Asta, ele fica zangado ao ver seus companheiros de esquadrão derrotados e machucados. E o Asta, ele é também um do Zeten e acaba derrotando o Damantio. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e não vai perder nenhum vídeo, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo, fui! Tchau! Tchau!